Você quer, amiga, voltar, regredir alguns anos na história e voltar para os anos 50 e ficar só em casa fazendo bolo? Ou você quer conquistar alguma coisa na sua vida? Tradwife vem do inglês. Traditional wife significa esposa tradicional. E as tradwives são basicamente mulheres que produzem o conteúdo na internet defendendo uma vida de submissão ao marido. Elas pregam que mulheres não devem trabalhar e não devem ter uma independência financeira. Eu não quero ser hipócrita aqui com vocês, tá? Eu sou uma mulher que é mãe e que trabalha de casa. Mas eu trabalho, mesmo sendo de casa. Também não vou ser hipócrita de dizer que a internet me possibilitou mudar de vida e que eu só cheguei aonde eu estou hoje, só tenho a vida que eu estou tendo hoje por conta da visibilidade que a internet me deu. Não vou ser hipócrita e nem mentirosa. Se tem uma coisa que eu amo ser real e mostrar para as pessoas a realidade. Já passei por um monte de coisas ruins da minha vida, mas eu nunca romantizei isso. Inclusive, mostrei todas as piores fases da minha vida. Está aqui no YouTube para todo mundo ver. Só que eu preciso te alertar a não cair nas armadilhas das vidas perfeitas da internet, guria. As tradwives, já ouviu falar desse termo? São as esposas tradicionais. Mas eu, durante muito tempo da minha vida, batalhei demais para não ser esse tipo de pessoa, sabe? Para não ter a minha vida ofuscada por um homem, para ter a minha própria renda, para ter minhas próprias coisas, meu próprio dinheiro, enfim. E isso se deu muito... Eu dei muito mais valor para isso quando eu me divorciei, de fato. Todo mundo sabe da minha história, que eu fui traída, me divorciei por uma série de questões. E quando isso aconteceu, eu dei tanto valor para cada realzinho que eu tinha batalhado na minha vida para conquistar. Porque foi difícil. Foi difícil pra caramba o meu processo de divórcio, a minha evolução. Depois de tudo isso, eu fico pensando, imagina se eu dependesse financeiramente do meu marido na época. Como teria sido pior? Imagina se eu não tivesse minhas fontes de renda, se eu não tivesse meu próprio dinheiro. Como teria sido ainda pior? E aí, semana passada, eu gravei um vídeo aqui no canal, mostrando para vocês algumas opções de trabalhos para você fazer de casa. Daqui a pouco está com o filhinho pequeno em casa, quer trabalhar, quer ter uma renda, ou quer ajudar, quer complementar a renda da família, mas tem a criança pequena, não pode sair, ou não tem ainda aquela grana para pagar uma babá, para pagar uma diarista, para pagar uma escolinha, uma creche. E precisa ficar em casa cuidando da criança. Mas nesse meio tempo, tu não quer se sentir útil para ti mesma. Tu quer ver, comprar tuas maquiagens, pagar tua cabeleireira, fazer tua unha. Tu quer ajudar ali também na compra das coisas da casa com o teu próprio dinheiro. E aí, pensando nisso, eu fiz o vídeo com dicas de trabalho em casa para mães. O vídeo deu muito bom, muito certo. Só que aí teve algumas pessoas que eu indiquei no vídeo. Umas pessoas que eu amo, tá? Que eu super admiro. São mulheres que fazem meio que um cosplay do que elas acreditam que seja a vida perfeita das donas de casa. Não se enganem, eu amo o conteúdo delas, tá? Mas eu sei que isso não é para todo mundo. Quando tu vai para o TikTok, quando tu vai para esses perfis lá super milionários, E tu vê aquelas mulheres super arrumadas, com os cabelos escovados, fazendo um bolo, preparando uma refeição. Aquele silêncio, aquela paz dentro de casa. Não tem a criança gritando. Não tem um marido incomodando. Não tem um futebol na TV. Não tem a mulher de pijama. Inclusive, eu estou de pijama para justamente fazer uma alusão a isso. Não tem a mulher de pijama cozinhando, fazendo o café das crianças. Não, ela já acorda perfeita. Ela acorda maravilhosa. Para as crianças acordarem às sete da manhã e o café está pronto, ela acorda às quatro. Para fazer o café da manhã. Só que essa mulher, menina, guria do céu, não se engane, tá? Essa mulher que consegue ter essa vida. E isso aqui nem é uma crítica para as tried lives. Porque eu acho que as mulheres têm que viver a vida do jeito que elas acham que tem que viver. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas acham que tem que fazer. Cada um cuida da sua vida e está tudo certo. Se dentro do que ela está vivendo ela é feliz, o resto não importa muito, né? Se não estiver magoando, ofendendo ou incomodando outras pessoas, está tudo certo. É dentro da casa dela. Se ela gosta de viver assim, o problema é dela. Mas o que a gente não pode é ficar comparando. E aí quando a gente vê essas coisas, tu fica querendo aquela vida. Porque, cara, é uma vida desejável. Imagina, tu linda, maquiada, cozinhando. Porque geralmente a gente está um trapo. Pode pegar qualquer vídeo meu aqui de vlog. Esses vídeos que eu mostro o dia inteiro. Sabe, o vlog que eu acordo, vou mostrando o que eu estou fazendo. Mostro o meu dia. Eu estou acabada, né? Porque tem dias que nem o cabelo eu consigo arrumar. Porque é muita correria. Com duas crianças. Com empresa para cuidar. Com funcionário. Com casa. Enfim, né? É muita coisa para conseguir conciliar. E isso que eu consigo trabalhar na minha casa. Então já é um mega ponto ao meu favor, né? Que me dá muito mais tempo. Não precisa estar me deslocando. Indo para o escritório. Alguma coisa assim. E teve um comentário que me chamou muita atenção no meu vídeo. Que foi. Não se iludam com a vida perfeita da internet. É algo nesse sentido. Que quem é que vai nos atender? Se todo mundo trabalhar na internet. Se todo mundo gravar vídeos. O que a gente vai fazer? A verdade é que, em parte, eu deixei um texto. Porque o comentário que essa pessoa fez. Ele não fazia nenhum nexo com o vídeo que eu postei. Sabe? Mas ele faz sentido. Em outro contexto ele faz sentido. Porque realmente, tá? A gente vê essas vidas perfeitas na internet. Nessas mulheres que têm a vida perfeita. Que elas são lindíssimas. Que elas conseguem cuidar da casa com uma excelência. Só que tu não se liga. Aquelas receitas. Toda milimetricamente pensado. Cada item disposto na mesa. De uma forma milimetricamente organizada. Ajeitada. Para que fique visualmente bonito. O que a gente não vê por trás daquilo ali. É que é uma cozinha projetada. Como um estúdio de gravação. Atrás aqui tem a luz. Tem a câmera. Tem um negócio. Aquilo ali, guria. É o trabalho dela. Ela ganha muita grana. Muito dinheiro. Com os vídeos. Com os conteúdos. Com essa criação de conteúdo que ela faz na internet. Ela tá ganhando muito dinheiro com aquilo ali. Limpando a casa. Organizando a casa. Cuidando de criança. Seja lá o que ela esteja fazendo. Ela tá ganhando dinheiro. Só que aí. Tu acorda cinco da manhã. Tu já acorda cedo. Pra pegar o que? Um Uber. Um ônibus. Ou teu próprio carro. Pra ir pro teu trabalho. Porque tu trabalha longe de casa. Não trabalha em casa, né? Não tem um marido rico que te sustente. E ainda que tivesse. Tu não queria ser a ampla mulher. Porque tu acha que os teus sonhos são muito importantes pra serem realizados. E tu começa a analisar. E tu percebe o quanto a vida é injusta. Porque a mulher tá lá. Fazendo o bolinho dela. Com aqueles vestidos bonitos dos anos 50. Enquanto eu tô aqui dentro de um ônibus. Dando um Uber. Ralando pra caramba pra fazer a faculdade. E realizar noções. Por mais que elas façam parecer com o que elas acreditam. Que é a vida de uma esposa tradicional. A gente sabe que não é a verdade. A gente sabe que a vida real ela não é assim. Aquilo ali não é a vida real. Uma fachada. É um negócio. Elas ainda estão trabalhando. Tecnicamente. Mas o trabalho delas é fingir que elas não têm trabalho. E quanto mais as pessoas vão tendo mais visualizações. Elas vão ficando mais conhecidas. E elas mesmo não trabalhando. Estão ganhando muito dinheiro. Já percebeu uma coisa? Que a maioria dessas mulheres já vem de uma origem mais rica. Principalmente as americanas. Não são mulheres emergentes. São mulheres que já tem um marido milionário. Ela é uma casa de campo lindíssima. A casa dela é perfeita. Com aqueles móveis maravilhosos. Com aquelas pedras brancas na cozinha. Coisas que alguns de nós só sonhamos em ter. Então não acreditem que aquilo ali, gente. Ela faz só por amor. Não sei o que. Se ela não tivesse as visualizações. Se ela não ganhasse dinheiro com aquilo ali. Ela ia precisar se sustentar. Ela ia precisar de um dinheiro. Ela ia precisar ter um emprego. Ela não ia conseguir ter aquela vida maravilhosa. De ficar três horas preparando uma refeição pra família. Porque a vida dela ia ser mais corrida. Porque ela ia ter que sair pra trabalhar. Porque ela ia ter que ralar. Não que ela não trabalhe. Aquilo ali é um trabalho. Embora elas não querem que a gente perceba. Que aquilo ali é um trabalho. Querem nos influenciar a viver aquele estilo de vida ali também. Só que mulheres reais não tem tempo pra viver aquele estilo de vida. A gente não tem tempo pra ficar três horas fazendo uma receita. Porque a vida não para. Porque as crianças não param. Eu tô correndo aqui. Porque tá quase na hora de buscar as minhas crianças na escola. E eu não tenho o marido que vai buscar as minhas filhas na escola. Eu mesmo que tenho que ir. Que tenho que levar. Que tenho que dar o almoço. Que tenho que dar o café da manhã. Que tenho que cozinhar. Tu ganha seis dígitos por mês postando vídeo de culinária no TikTok? Não, né? Então por que que tu tá se comparando? Amiga, o que tu tem que entender é que o ali é trabalho. Trabalho. Por mais que a gente não entenda ou que tu não entenda como que funciona isso, como que ela consegue gravar aqueles vídeos e ficar rica com isso, ainda assim, ela tá ganhando. Ainda assim, é trabalho. Eu fico tão feliz quando eu vou num consultório e sou atendida por uma médica mulher. Quando eu contrato uma advogada e ela é uma mulher, quando eu vejo as mulheres em cargos que antes a gente não podia ocupar, sabe? Sou muito contra essa limitação que esse tipo de influenciador quer criar pras mulheres de que a gente só deveria ser uma coisa, sabe? Quando a gente pode ser infinitas coisas. Eu sei que esse é um assunto um pouco que divide opiniões e que fala sobre família tradicional e aí tem um pouco de preconceito também, né? Ela é um homem cis, uma mulher cis vivendo um relacionamento desse jeito, mas existem outros inúmeros formatos de família. Eu falo uma coisa como uma mulher que passou por um processo de ascensão. E eu li esse comentário em um dos meus vídeos, até tentei achar o vídeo aqui e não encontrei. Mas eu li um comentário desse em um dos meus vídeos, de uma seguidora falando assim, a maioria dos homens não está preparado pra ver as mulheres tendo mais sucesso do que eles. E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre quando tu quer progredir na vida, tu tem sonhos, metas, planos, objetivos, tu quer crescer, mas teu companheiro não tá importando muito com isso, não. Tu quer ali ter uma vida melhor, tu é uma mulher que gosta de conquistar, tu tem uma casa simplesinha, mas teu sonho é ter outra casa ali melhor. Não tô dizendo que tu não precisa ser feliz com a casa que tu tem agora, mas daqui a pouco teu sonho é ter um outro tipo de casa. Teu sonho é mudar de cidade, teu sonho é pagar uma faculdade boa pros teus filhos ou colocar os filhos numa escola particular. E pro teu marido, pro cara que tá contigo? Não precisa, pra quê? Não, já tá bom do jeito que tá. E a maioria dos homens, não tô falando de todos, porque tem homens que não são assim, mas a maioria dos homens, eles têm uma certa dificuldade em conviver com mulheres que são, que se destacam, sabe? E eu vivi isso dentro da minha casa, né? Foi uma das coisas que mais corroborou, assim, com o meu divórcio, do meu primeiro casamento. Porque quando eu me casei, eu tinha 17 anos, a gente era uma criança, uma adolescente, não sabia nada da vida. Então, por muito tempo, no meu casamento, eu fui a que ganhei menos, a que tinha menos dinheiro, a que pegava o pagamento e dava tudo pro marido, porque o marido é que administrava o dinheiro da casa, que recebia, depois quando mudou pra cartão, né, eu pegava o cartão, dava na mão do meu ex-marido. Ele que cuidava do dinheiro, assim, eu nem pegava dinheiro, né, meu? Se sobrasse, eu pegava um dinheirinho. Depois de um tempo, eu pensei que não era aquela vida que eu queria pra mim. Entrei na faculdade, comecei a estudar, fiz pedagogia, comecei a ser professora, comecei a perceber que a vida podia ser diferente e eu podia realmente realizar ações. Tanto que eu estudo até hoje, né, gente? Faço nutrição. Eu amo estudar e eu fico pensando, se a internet em algum momento não dá mais certo pra mim, eu realmente quero ter uma profissão. Quero passar isso pras minhas filhas também. Mas eu senti muita, muita dificuldade no meu casamento. Quando eu comecei a ganhar mais, quando eu comecei a me destacar mais, quando eu comecei, quando a diferença de dinheiro começou a ser algo gritante, quando eu podia comprar uma coisa, um sofá, pra dentro de casa. Ah, vamos comprar um sofá? Eu ia lá, pegava o dinheiro, comprava. E isso, ao invés de deixar feliz, incomodava. Acho que mexia com a estrutura do pensamento que o homem entende que é o homem que tem que prover, que é o homem que tem que pagar. Então, muitos homens não estão, por um lado, não estão preparados pra viver, pra ver a mulher em ascensão e crescendo e tendo melhores salários. Por outro lado, parece que eles não fazem nada também pra se destacarem no mercado, pra ganharem mais, pra serem melhores sucedidos, né? A conta não bate. E aí, quando eu me divorciei, uma coisa que me incomodou muito, assim, foi certos comentários do tipo Ah, antigamente os casamentos duravam muito. Hoje em dia, os casamentos não duram nada. As pessoas não ficam casadas. Ah, os casamentos não duram, né? Ai, as nossas avós, as nossas mães ficaram casadas por muitos anos. Hoje em dia, qualquer coisinha as pessoas separam. Não, qualquer coisinha não. Minha filha, eu me separei porque eu fui traída. Só que muitas, muito antigamente, né, as mulheres, os casamentos duravam tanto, né, e só eram até que a morte os separem, porque as mulheres aguentavam tudo. Aguentavam qualquer coisa. O cara traía, a mulher relevava, o cara batia, assim, porque a gente sabe que hoje em dia é considerado crime bater na mulher, mas antigamente não era. Eu tenho casos na minha família de que as mulheres apanhavam dos maridos. Passavam por diversas humilhações dentro do relacionamento, mas elas aguentavam, por quê? Porque elas não tinham voz, elas não tinham independência, né, elas tinham que aguentar isso. E o que me incomoda nesse estilo de vida da esposa tradicional, assim, é que as mulheres estão abrindo mão dos sonhos delas pra viver isso. Inspirada pelas influenciadoras do TikTok ou da internet, que fazem aquilo lá por trabalho. E elas estão ganhando dinheiro. Enquanto tu vê aquela vida maravilhosa dela ali, cuidando da casa, cuidando do lado, tu pensa, eu quero ter isso também. Só que, por outro lado, tu não tá ganhando dinheiro pra fazer isso. E, ai, Kine, mas eu não tenho que ganhar dinheiro pra cuidar da minha casa. Óbvio que não tem, mas é uma junção de pessoas. Aqui em casa moramos quatro pessoas. As quatro pessoas ajudam. As quatro pessoas fazem as coisas na casa. Óbvio que eu faço um pouco mais, porque eu passo mais tempo em casa. Mas eu acho tão injusto o trabalho de casa não ser reconhecido, sabe? O trabalho de casa não ser reconhecido como um trabalho. Por quê? Quando a dona Dina vem aqui limpar, ela limpa a casa, ela ganha o dinheiro dela. Quando eu limpo a minha casa, eu não ganho o meu dinheiro, porque a casa é minha. Eu vi, na minha infância inteira, a minha mãe passar por isso. De ter que pedir dinheiro pro meu pai, dez reais. E, ai, depois ter que dar uns cinquenta mil explicações do que era pra aquele dinheiro. E eu vi, depois, jogando na cara que deu dinheiro, porque ela não trabalhava. Sabe? A minha mãe não foi uma mulher que escolheu ficar em casa cuidando dos filhos, porque ela não podia trabalhar, ou porque ela tinha algum tipo de limitação, ou porque as crianças precisavam que ela cuidasse. Não. Minha mãe era uma mulher que não gostava de trabalhar. Eu chegava da escola e ia procurar, cadê minha mãe? Minha mãe tava na casa da vizinha tomando chimarrão, tá? Então, ela não trabalhou por opção, assim, né? Só que ela se sujeitou a tanta coisa. O casamento dos meus pais foi tão tóxico, assim, sabe? E eu cresci com esse exemplo. Exemplo de como eu não queria ser. O que eu quero te alertar, assim, nesse vídeo, é que aquilo ali, né, fazer uma comida de salto alto e cabelo escovado em casa, gente, não é real. É um personagem. É uma coisa inventada, uma vida perfeita pra formar um trabalho. É trabalho, tá? As pessoas tão trabalhando. Sabe essas mulheres que desistem das carreiras pra ficar em casa? Eu falei semana passada aqui em um vídeo no canal, né, da Casa da Mate, que eu sou fã, gente, eu sou fã, eu amo ela. Eu sou, tipo, eu olho todos os vídeos que ela posta. A Vanessa Lino, olho todos os vídeos que ela posta, sou fã da Vanessa Lino. Mas vocês acham que elas optariam, tá? Por ficar em casa, cuidando da casa, limpando da casa, né, fazendo só o serviço doméstico ali, enfim. Se elas não ganhassem com isso? Se elas não lucrassem com isso? Não, gente, porque aquilo ali é o trabalho delas. E é isso que tu tem que entender, porque às vezes tu fica se comparando, ai, mas aquela blogueira acorda às 5 da manhã e vai correr, e vai treinar, e quando ela chega às 7 da manhã, já faz a comida, a criança acorda, a casa já tá toda limpa, e eu, essa hora, recém tô me acordando pra ir pro trabalho. Isso aí também é ser disciplinada, tá? A gente tem essa cultura dos influenciadores, e eu posso falar com propriedade porque eu também sou influenciadora, e a gente é paga pra influenciar vocês a fazer as coisas que a gente acha que as pessoas têm que fazer, pra seguir um estilo de vida que a gente acha que é o melhor estilo de vida. A gente recebe dinheiro das marcas, a gente recebe dinheiro das empresas pra influenciar vocês que o sabão em pó fulano é o melhor do que o outro, e que a gente ama lavar roupas e que, sabe? Não é ser hipócrita, é o trabalho, trabalho. Poderia ser um trabalho, sei lá, dentro de uma fábrica, poderia ser um trabalho dentro de um supermercado, poderia ser um trabalho num escritório de alguma coisa, mas esse também é um trabalho, gravar vídeos é um trabalho, influenciar é trabalho, é trabalho. Então, tenha responsabilidade por quem tu se deixa influenciar, e principalmente os conteúdos que tu absorve. Eu encontrei um conteúdo de uma menina falando, assim, algo que eu super acredito e concordo de a gente ver o ponto que chega à hipocrisia, da pessoa querendo te influenciar a não trabalhar, ficar em casa, cuidando da casa, enfim. Mas, por outro lado, ela trabalha, ela tá ganhando dinheiro com isso, ela tem empresa, ela vende coisas, ela tem loja, mas a imagem é que ela é uma mulher do ar, que não ganha dinheiro, que o único dinheiro vem do homem. Quando, justamente, o fato dela falar isso, dela criar conteúdo sobre isso, é que coloca o dinheiro na mesa deles. E as Threadwipes são, basicamente, mulheres que produzem um conteúdo na internet, defendendo uma vida de submissão ao marido, cuidados domésticos e cuidados com os filhos. Elas pregam que as mulheres não devem trabalhar e não devem ter uma independência financeira, inclusive. E duas das Threadwipes mais famosas do TikTok são a Ballerina Farm e a Nara Smith. Mas vamos falar um pouquinho sobre a hipocrisia disso? Somente com as visualizações que a Nara Smith tem no TikTok, por exemplo, que todos os meses ficam na casa de centenas de milhões de visualizações, ela fatura uma grana preta só fazendo esses vídeos. A gente está falando de algumas boas dezenas de milhares de dólares na conta dela todos os meses. Para quem não sabe, o TikTok paga por visualizações. E a Ballerina Farm, por exemplo, além da monetização do TikTok, ainda tem uma loja onde ela vende um saco de farinha por 15 dólares, por exemplo. Então, apesar de vender esse discurso de que as mulheres devem ser dependentes dos maridos financeiramente, elas têm, sim, o próprio negócio, porque esses perfis são um negócio. faturam rios de dinheiro e são completamente independentes financeiramente. Faz um tempão que eu queria gravar esse vídeo, que eu queria falar sobre esse assunto, mas eu fiquei, confesso que eu estava com um pouco de medo de falar sobre esse assunto, principalmente porque divide opiniões, né? Porque tem mulheres que vão pensar assim, se eu pudesse, eu não trabalharia fora. Se eu não precisasse, no caso, se eu tivesse com um marido que me bancasse, eu não trabalharia fora, ficaria só em casa mesmo, cozinhando, limpando, enfim, whatever. Mas eu não trabalhei fora. Eu só trabalho porque eu preciso. Se eu não precisasse, eu não trabalharia, não. Tem mulheres que vão pensar assim, né? Tem mulheres que entendem isso de ficar em casa, cuidando dos filhos, de ser essa assistência para o homem, como algo divino também, né? Como algo muito ligado a várias religiões que trazem isso como uma das primícias da religião, assim, né? A mulher é essa figura mesmo, que fica em casa, que cuida do lar, enfim, enquanto o homem é o que sai para a rua e traz o dinheiro para casa, enfim. Num contexto de mundo perfeito, isso realmente seria incrível, né? Você poder ficar em casa, criando os seus filhos, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, enquanto o seu marido maravilhoso e perfeito, lindo, te traz muito dinheiro, né? Sai para trabalhar no emprego dos sonhos, que traz muita grana e vocês vivem uma vida maravilhosa, nos fins de semana vão para lugares lindos, viajam, enfim, e ter uma vida perfeita. O que a gente sabe, na real, é que a maioria dos homens gosta dessa mulher, assim, nesse lugar de submissão e esse era o meu medo de tocar nesse assunto, porque a gente sabe que muitas religiões ensinam isso de verdade, né? E pregam isso e eu entendo essa submissão bíblica porque é outra coisa, não tem nada a ver com isso, é uma coisa linda, até, se tu for estudar sobre isso, tu vai entender que não tem nada a ver com autoritarismo ou nada disso. Mas, por outro lado, eu fico pensando, eu, um dos maiores sonhos que eu tinha era estudar, fazer faculdade, sabe? Trabalhar, ter meu próprio dinheiro, conquistar as minhas coisas. A minha mãe foi aquela mulher que ficava só em casa, trabalhando, cuidando de filho e se sustentando das migalhas do dinheiro que meu pai dava pra ela. Mas eu lembro que cada dinheiro era uma reclamação, sabe? Ah, sei lá, 20 reais pra fazer uma unha, depois tinha que jogar na cara. E isso me incomodava. Eu sei que no contexto deles era um relacionamento tóxico, eu sei disso, tá? Mas isso sempre me incomodou e sempre me fez pensar, eu preciso ter o meu próprio dinheiro, eu preciso correr atrás das minhas coisas. E esse assunto, ele é muito profundo, cheio de nuances, né? E pra encerrar, eu só queria ler com vocês um comentário que eu recebi no meu vídeo. Ó, minha irmã casou aos 18 anos, em 1980. Nunca trabalhou fora e sempre dependeu do marido. Passados quase 30 anos, ela vivia repetindo a mesma frase. Hoje em dia, tem máquina de lavar, panela elétrica e os casamentos não duram. Como se um relacionamento tivesse a ver apenas com quem limpa e quem coloca dinheiro na casa. O casamento dela só durou até que a morte o separe, porque ela comeu o pão que o diabo amassou, foi traído inúmeras vezes e nunca se separou. Desde que eu me divorcei, eu falei que eu não ia ser a coach do divórcio e não ia ficar influenciando ninguém aqui a fazer isso, né? Mas a gente sabe o motivo dos casamentos antigamente, lá nos lembram dos nossos avós, pais, enfim, durarem tantos anos que essa esposa perfeita que tá sempre bonita, sempre bem arrumada, sempre bem vestida, que faz as melhores receitas, que não compra nada industrializado, que as crianças são sempre impecáveis, impecáveis, não resiste de verdade. É um trabalho, é um cosplay da vida perfeita que inventaram pra ganhar dinheiro. Tá, amiga? Beijo. E a gente vai conversar aqui nos comentários, porque eu sei que esse assunto dá pano pra manga, eu tenho certeza que algumas de vocês não vão concordar com isso, mas eu vou ficar muito feliz em a gente discutir mais esses assuntos aqui embaixo nos comentários. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.